Então, se você não está inscrito, se inscreva. Você vai ajudar o canal a parar de ter esse vício de ser visto. Muita gente assiste, mas não clica no inscrever. Eu sei que é trabalhoso, é chato. Dá joinha, essas coisas. Eu não fico pedindo muito também. Mas, pelo menos, a inscrição é importante. Se inscreve e ativa o sininho. Não tem o que fazer. Realmente, é isso aí. Então, atuem. Se você tem a margem, atuem. Deixa eu colocar o vídeo aqui, para a gente rever o doutor Sandro em ação. A gente está com saudade da voz dele, mas em breve teremos. Vamos, deixa eu colocar aqui um compartilhamento de tela. E vamos assistir as palavras do doutor aqui. Viado Chrome, portabilidade, compartilhar, compartilhar. Está na agulha. Vamos lá. Trazer uma grande ideia. Se essa ideia vai emplacar ou não, a gente vai depender de vocês entenderem a importância da nossa ideia. De vocês aderirem, de repente, a uma ideia legislativa, que a gente vai poder lançar. E você mil inscrições na ideia legislativa. Me explica como funciona isso, doutor. Nunca lancei nenhuma ideia legislativa. Não. A ideia legislativa é o seguinte. Para você fazer a ideia legislativa, lá no portal E-Cidadania, você vai lá e escreve o que você acha que seria adequado para ter um projeto de lei. Você está dando só uma ideia. Aí essa ideia vai passar, primeiro, por uma análise da Comissão de Direitos Humanos. Uma pré-análise da Comissão de Direitos Humanos. Se você colocar lá, eu quero constituir a bomba atômica, por exemplo, vai passar por eles. E eles vão falar, opa, isso aqui não passa. Não pode. Mas aí você vai lá e faz a ideia. Se a ideia passou pela comissão e deu certo, ela vai ser lançada lá para a votação. Se você conseguir, no mínimo, 20 mil assinaturas, isso vira um projeto de lei. É o que eu fiz com o 14º. A gente conseguiu quase 100 mil votações. Só que, depois que ele consegue 20 mil votações, ele vira uma sugestão, uma SUG. E essa SUG, ela vai ser encaminhada para o plenário, que vai ser lida em plenário, e que alguém pode, ou não, abraçar essa ideia, ou simplesmente transformar isso num projeto de lei. Aí começa toda a narrativa. Isso tudo é só para transformar num projeto de lei. O nosso 14º foi até um pouquinho diferente. Quando a gente protocolou, pela primeira vez na história, um presidente da CDH abraçou o projeto e transformou uma ideia legislativa num projeto de lei. Foi a primeira vez que aconteceu na história. Então, a gente está indo bem. A gente não falou sobre o que é, vou falar agora, e aí vou perguntar para o doutor. A gente poderia ter tido esse papo em off, mas a gente quis trazer aqui essa conversa para você já participar desde o começo de tudo. Porque lá na frente, quando nascer a criança, aí já sabe quem foi o pai e você foi um deles. Então, o caminho, a gente quer fazer o quê? Quer transformar a questão da portabilidade numa questão um pouco mais atrativa para os bancos. Vocês estão vendo aí que a gente não conseguiu a suspensão. E aí, hoje, quem importa vai para um novo banco e esse contrato começa com a carência de 120 dias. Então, é um caminho para conseguir uma suspensão, a portabilidade. É um caminho legal, legítimo e que está aí. E não está acontecendo com tanta frequência. Eu trouxe para o doutor uma das minhas questões, não que eu seja o dono da verdade, mas, por exemplo, nós não temos incentivo algum na nossa empresa de fazer portabilidade. Primeiro porque a comissão é menos atrativa do que a margem e que o refém também. E, segundo, que ela tem um grande problema, que é o risco. Qual é o risco, Thiago? Quando você porta um contrato, isso eu já tinha explicado para o doutor, mas vou explicar para a audiência para entender, você vai, por exemplo, o banco A quita a dívida do banco B e essa margem que foi derivada da quitação da dívida, ela não fica presa ali para que o refinanciamento do banco A pegue ela. Essa margem, ela sai e flutua como margem limpa e fica ali alguns dias, não é rápido, não são horas. E nessa questão de dias, o que acontece? O cliente pode ir a um outro representante que não sabe o que está acontecendo e faz a margem. E isso gera o calote no banco A que está comprando a dívida do banco B. O que acontece com o promotor que está fazendo isso? A empresa correspondente bancária. Muitas das vezes, ela tem que indenizar o banco que ela está portando. Mesmo não tendo entrado na conta da empresa esse dinheiro, o banco entende como um calote que cobra da promotora. Então, os amigos promotores não têm hoje. e desde quando eu entrei no mercado é assim. Incentivo, estímulo para poder investir em portabilidade e sair portando toda a carteira de clientes seus. Então, o foco das financeiras hoje é margem e financiamento e o cartão também do aposentado. A portabilidade fica em quarto plano. Às vezes, tem loja que nem quer fazer mesmo. Então, a nossa ideia, o doutor vai explanar também, é impedir que essa margem flutue, é impedir que essa portabilidade aconteça com uma parcela paga, que isso acaba matando o banco, nenhum tem lucro com isso, não é uma boa. E também, impedir o calote, impedindo que a margem flutue e já geraria isso. E, claro, comissionamento um pouco parelho com os outros produtos para que isso seja incentivado, não só para os correspondentes, mas para os bancos mesmo, quererem fazer sem esse risco todo. Falei demais, doutor. Acho que eu revelei todo o nosso plano fonéfico. O que eu vejo aí? Com relação à portabilidade. Portabilidade é excelente para o aposentado. Excelente. Excelente mesmo. Porque ela dá a garantia de você sair de um banco e ir para outro, negociar. É ampla concorrência. você está em um contrato, você pode fazer a quitação daquele contrato e ir para outro. Ou seja, outro banco vai comprar a sua dívida ali, mas vai te oferecer uma possibilidade melhor. e tem um decreto que regulamenta, é um decreto do Banco Central, que regulamenta a questão da portabilidade. O que é o grande problema disso aí, Thiago? Primeiro, é decreto do Banco Central, tinha que ser lei, e realmente, como você falou, não tem nenhum incentivo. Então, o que adianta eu ter uma resolução que é a letra morta? Se ela não tem incentivo, ninguém vai querer fazer. Então, por exemplo, eu, como correspondente bancário, eu vou fazer a portabilidade. Eu vou correr risco, eu não vou ganhar nada, e eu ainda corro o risco de ser taxado também pelo meu cliente, perder o cliente. Qual a vantagem para isso? Não tem vantagem. Não adianta você ter um decreto que fala que é obrigatório o banco aceitar o pedido de portabilidade. O banco, é que você já tem um contrato, o sedente, eu já tenho um contrato no banco, eu gosto de usar o exemplo que é o banco Chinchilin. Eu tenho o banco Chinchilin, meu contrato já está nele. Aí, um grande banco tem uma taxa melhor e eu quero ir para ela. O Chinchilin é obrigado a encaminhar para ela. Mas o grande banco não tem atrativo nenhum e comprar esse crédito acaba se tornando uma letra morta. Então, tem que ter uma regulamentação, tem que ter um código dos consignados, tem que ter uma previsão a partir de quanto você pode efetivamente fazer essa portabilidade. Isso aí eu concordo, concordo plenamente. E é como você disse, a suspensão dos consignados, ela não veio da maneira adequada. Hoje eu li uma nota do banco pan-americano que vai aderir à suspensão. hoje eu li uma nota do SIN de sétima de que a Caixa Econômica vai aderir, mas vai cobrar juros. E hoje eu vi uma nota da Caixa Econômica de que não vai aderir. Ou seja, cada um está fazendo uma forma. Cada um está fazendo uma forma. E se você não tem a possibilidade de estar em um banco que vai aderir, vá para um banco que vai aderir e pegue a carência. Não é isso? Mas aí você vai fazer a portabilidade que não tem a portabilidade. Então foi uma forma da gente modificar essa sistemática aí que eu conversei com o Tiago aqui. Eu falei, olha, tem que fazer alguma coisa para incentivar a portabilidade. E outra, proteger o correspondente também para ele poder ter o incentivo de fazer a portabilidade. Que isso é bom para o aposentado. Isso é bom para o aposentado com toda certeza. Exato. A gente está com uma, agora, não sei se chegou até o doutor, para o CRCC. CRCC ou é CRCC? Não sei. Posso falar besteira. Mas é uma normativa que entrou que pode ser que não comissione essas margens que o pessoal está digitando agora. Porque se for uma margem derivada de uma dívida quitada dentro de 90 dias, por exemplo, o cliente tem nove linhas. A gente incentiva ele a quitar. Não, pode quitar. Quita essa aqui. Fizeram aí uma parcela de R$5,00. Eu acho um absurdo. O senhor vai lá e quita. R$300,00. O senhor quita? Aí vai abrir, eu consigo mandar aí os R$1.000,00, os R$800,00, que o salário mínimo está liberando. Se ele for lá e quitar, doutor, e fizer a margem, isso não vai ter comissionamento. Aí parece que o Banco BMG e o Banco... Parece que o BMG, o Itaú e o Itaú BMG, o BMG é a mesma coisa? Eles fizeram um acordo como se fossem cavaleiros, pela Fair Play. Eles usaram o termo Fair Play do mercado consignado hoje. Então, eles não vão usar essa nova regra que foi criada agora. Agora, isso estimula os correspondentes a continuarem, porque o mercado ficou parado até agora. O ano do correspondente começou agora, primeiro de abril, o dia da mentira. foi o dia que entrou praticamente a MP1006 lá e começaram as coisas a acontecer. Pode falar. Você toca nesse assunto aí, da questão do tempo que ficou parado. Eu, lá atrás, eu não sei se você lembra, eu anunciei muito essa questão da negativação. Quando a MP1006 saiu, eu falei, gente, toma cuidado, vocês vão ficar negativados, toma cuidado. E eu fui muito criticado por isso. Aí, agora que já aconteceu, eu fui muito criticado por ter brigado pela MP1006. Tem pessoas aí que estão me avacalhando aí que o canal se tornou um canal de falar mal de mim por causa da luta pela MP1006. Porque, segundo eles, é só superendividamento, é ruim para o aposentado, não presta. E como a suspensão não foi da forma que as pessoas queriam, eu ainda bato na tecla que não passa. Tiago, teve um destaque lá que foi o destaque número 11. era o terço da PL, 1328. Esse destaque foi votado, foi votado, e por 266 a 144 nós perdemos. Ou seja, 144 votou a favor da suspensão. 266 votou contra. Então, assim, eu ainda falo, eu acho que não passa a suspensão. mas se a gente não batesse em cima da margem, estava todo mundo negativado até hoje, não tinha passado a margem, você acompanhou, você fez live comigo no dia, foi retirado da votação três vezes, eu fui chamado lá dentro, eu te falei, olha, não passa, não passa, eles disseram que não passa. Agora mudaram a narrativa só para ficar, tipo assim, ah, o cara está a favor dos bancos. amanhã já vamos estar falando, o Santo está fazendo live com o correspondente bancário, ele está vendido pelos bancos, entendeu? Mas não é. O aposentado precisa do correspondente, o correspondente precisa do aposentado, é uma via de mão dupla, não adianta você tentar entrar em embate, você tentar julgar quem é o melhor, quem é o pior. Tem correspondente mau caráter, assim como tem o bom caráter? Tem! Mas o bom, que faz um trabalho bom, ele justifica. Essa é a seleção do mercado. Se você é ruim, você faz um contrato para o cara, outro vem e faz um contrato muito melhor, aquele ruim vai sair do mercado. É isso. Então, assim, tem que dar condição para trabalhar, tem que dar condição para que seja atrativo. E outra, é fácil você apontar o dedo quando a sua barriga não está caçando, quando você não está apertado, quando você não está precisando, quando ninguém da sua família morreu de Covid, quando você não pegou Covid e está apertado aí, e a outra opção é um crédito pessoal, é um cartão de crédito, é um cheque especial, aí é fácil acusar. Olha, eu comecei com essa bandeira. Você sabe que muitos correspondentes me odeiam justamente porque eu era contra a margem. Mas até eu entender a importância da margem. Se você entra no assunto, você tem que pesquisar e entender. E outra, o homem que tem caráter, ele muda o seu posicionamento. ele muda. Ele entende que ele errou e fala, peraí, eu estava errado. Eu estava errado. A margem está lá, pega quem quiser e quem precisa. Quem precisa. Então, não vejo outra alternativa melhor do que a pessoa ter direito à condição, aquele crédito lá, e usar quando ela precisa. Ô, Tiago, eu queria mandar um abraço para o Antônio Ribas, para a Cecília BDM, para a Mara Lúcia, tá? Reginaldo, Rosana, todo mundo que está participando aí da live aí, tá? O Gilvan. Ó, Tiago, eu quero te agradecer, cara, porque, assim, você está entrando em uma luta complicada, você sabe disso, lutar pelo aposentado no Brasil não é fácil. Mas, eu quero te agradecer por dar esse espaço aqui para a gente estar conversando, para a gente estar expondo, para estar abraçando as nossas ideias, porque, assim, é a partir do momento que você tem a missão, assume e vai para o combate, que a coisa pode dar certo. Você está na luta, você está no combate, e é disso que a gente precisa. Por mais canais do Consignado Inteligente, por mais canais que realmente queiram fazer a diferença. É isso aí, você está no caminho certinho. Obrigado, tamo junto. Eu que agradeço, doutor, é sempre uma honra. Eu quero, o senhor hoje, até estranha chamar o senhor de senhor, porque eu estou 40, não sei quantos anos. Eu não chamo nem meu avô de 87 de senhor, mas eu vou variar entre o doutor e o senhor de vez em quando, até descobrir a idade. 39, pode me chamar de você, igual eu te chamo. Eu me considero um amigo, né? Então, somos amigos, espero que seja assim sempre, que eu possa contar com a sua força e que você possa contar com a minha e que assim os aposentados contem com a nossa. Igualmente. queria agradecer demais a presença, agradecer os poucos e bons que estiveram hoje aqui no nosso chat. É uma live completamente fora de horário. Mas eu queria trazer esse assunto ontem, na verdade, quando eu fiz a questão da live falando da Marge, né? Eu acho que tá bom. Eu só queria matar a saudade do Sandro mesmo. E queria falar pra vocês, vou explicar aqui do Marcos, já vou explicar, tá, Marcos? Mas eu vou só, só fazer um parênteses aqui. Eu imagino, meu irmão, o quanto deve estar difícil pra você, o quanto você, que é uma mente pensante, inquieta, tá difícil pra você não falar uma palavra nesses três dias aí, ou quatro, eu não sei, conserto. Você faz muita falta na nossa luta e a gente espera de verdade, do fundo do coração, que você saia dessa e que você volte aqui pra gente conversar muito e muito, por muitos e muitos anos. Eu não conheço a família, mas queria desejar toda a minha força, todo o meu respeito, o meu carinho às filhas e à esposa do doutor, ao Milton, ao Felipe Brito, mais do que nunca dizer que a minha causa faz muito mais sentido por causa de vocês. Não fosse por vocês, talvez eu teria parado. Eu já tomei muita pedrada, já, e eu não vim pra cá pra isso. Eu vim pra tomar algumas pedradas, mas não da onde eu tomei. E vocês me deram abrigo quando eu precisei, e isso nunca vai ser esquecido. reflexivo, sabe, você quando vê a pessoa num problema, você falar que se solidariza e tudo mais, mas quando essa pessoa tá do teu lado saudável, você tá atirando nela o tempo todo. eu vejo isso agora nesse momento, eu não critico a conduta de ninguém, não. Mas eu queria que você que faz isso colocasse a mão na consciência se vale a pena de repente taxar uma pessoa pelo que ela pensa ou por uma ideologia diferente da sua. porque a gente tá aqui de passagem. Essa live depois que terminou foi muito bacana, a gente bateu um belo papo, ele mostrou o estúdio que ele montou, ele tava muito feliz. Ele, por eu ser jornalista, me convidou pra gente participar de quadros que não teriam nada a ver com consignado, e eu espero que isso aconteça. Eu fiquei muito no pé dele pra que isso acontecesse, e se Deus quiser, vai acontecer, se depender de mim, vai acontecer. Se depender de Deus, eu tenho certeza que ele volta. E se depender dele, eu tenho mais certeza ainda que ele tá louco pra sair daquela cama e voltar pra cá pra bater um papo comigo, com você, com o Milton, com o Felipe, com todos aqueles que agregam, todos aqueles que geram conteúdo e geram projetos. Você vê a gente discutindo projetos, a gente não falou mal de canal algum, a gente não criticou a conduta de ninguém ali, e a gente debatendo projetos e ideias pra melhorar a situação do aposentado. Que é o que ele falou, ele espera deixar um legado, né? Aquilo foi feito por mim. Essa é a preocupação dele. Ele não faz consignado como a nossa empresa faz, ele não não tem um interesse comercial em nada. A gente tem também, mas a causa já me consumiu faz tempo. Você vê, eu tô lutando por uma margem social que pode ser o fim do consignado. Eu luto por uma extinção de um cartão RMC que dá uma comissão astronômica pra minha loja. Então, esses dedos apontados não chegam, na hora que aponta não chega na minha na minha aura, vamos dizer assim. E eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que refletir mais, sabe? Tratar bem as pessoas enquanto elas estão bem, né? Aqui, ouvindo o que você tá falando. E não quando ela tá acamada ou tá com algum problema. É o que o Renato Russo fala, não sou muito fã do Legião, não, mas é preciso amar as pessoas como não se houvesse amanhã. mas tenho certeza que isso tudo vai passar, é um susto que ele tá dando na gente, a gente fica chateado sim, mas muito esperançoso, muito esperançoso e muito certo da vitória, porque ele é um guerreiro, ele combate, é um combatente, ele combate o bom combate e ele vai vencer esse vírus maldito, tirou muita gente querida aqui desse planeta. Desculpa, mas deixa eu falar do Marcos aqui pra encerrar, você tem pergunta, pode mandar aí. Tenho margem de R$133,00, pago por mês R$115,00, então vou quitar, muito obrigado por ajudar as pessoas, canal de pessoas inteligentes, pode contar com a gente, Marcos, tá? Se quiser, pode mandar o WhatsApp lá pro pessoal, colocar o bannerzinho aqui de novo, arrodando, pode chamar as meninas, elas vão ter muita alegria em ajudar você. tá bom? Meus queridos, era isso, era uma live curta, acabou ficando longa devido a essa homenagem, eu espero ver vocês novamente em breve, durante a semana vai entrando em pílulas a nossa live, e você já entendeu, né? Aqui nunca vai ser mais do mesmo, se você tem margem e tem um RMC descontando, você está comendo bola, não coma bola, use o seu consignado de forma inteligente. a gente se vê no próximo vídeo, muito obrigado a todos vocês. Parabéns por ver esse vídeo até o final, se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos, e mais do que isso, se você não tem um consultor pra fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred, aqui no WhatsApp, que você está vendo aqui embaixo, 991-885-366. Fechando o negócio, deu certinho, você vai levar brindes pra casa, como essa máscara da Showcred, e também uma carequinha personalizada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.